A Defesa Civil, isso é um trabalho de prevenção, diferente do secretário José Antônio, não dá para ter a pílula do dia seguinte. Então o prefeito da Seminé sempre orienta que a Codesal atue com prevenção. Nós fizemos desde dezembro trabalhos de levantamento e barredura nas áreas do Carnaval dos dois circuitos, com equipe de engenheiros, arquitetos e técnicos da Codesal, que deixam alguns presentes. No segundo momento, nós retornamos já agora, no meio de janeiro, para refazer esse circuito. Observamos pontos que já tinham sido orientados às empresas privadas e aos órgãos da Prefeitura e de outros entes. Vários desses já tinham sido feitos reparos, alguns ainda por vir, como bem citou o secretário vigílio, com poda de árvores, limpeza de caixa de sargento, reposição de tampa de bebê, de gregas, sempre com a parceria desses órgãos parceiros e com a colaboração cotidiana da CEDU. E por fim, no período do Carnaval em si, onde nós contaremos com cerca de 60 profissionais. Desses 60 profissionais estarão disponibilizados em duas frentes de trabalho, no Campo Grande, com uma estrutura, e também no Barra Rondina, na altura do Curso do Real Ponta de Estrutura, e mais oito postos avançados, casados com a Sautur, onde todos os nossos prepostos, engenheiros e arquitetos de 12 em 12 horas estarão trabalhando diuturnamente para garantir a segurança de quaisquer problemas e riscos à população. Ademais, faremos também nos Carnavais de Bairros as Vistorias, em todos os Carnavais de Bairros de Salvador, e Vistorias cotidiana no circuito, sempre no horário oposto à hora das festas. Obrigado, prefeito. Obrigado.